Oi gostosa, oi gostoso, Robertinha Gamer, a glamurosa dos games, trazendo com exclusividade a nossa segunda batalha dos youtubers. Uma salva de palmas para eles, senhoras e senhores, David Gabriel e SOTE! Eles foram selecionados para a nossa segunda batalha, 12 youtubers, primeiramente, Dave ou Davi? É Dave mesmo? Tudo bem, meu lindo? Tudo ótimo, graças a purpurina que nos... Hã? Lu, o quê? Você tá nervoso, calma, você tá nervoso, acalma, se você quiser buscar uma aguinha lá, dá tempo ainda de você buscar água, tá tão tranquilo aí? Posso continuar, querido? Tá tão tranquilo, tô tranquilo. Então tá bom, você é de onde, Dave? De Manaus, na verdade eu nasci em Brasília, só que moro em Manaus e agora em outubro eu tô indo pra Porto Alegre. Ah, você vai mudar definitivamente pra Porto Alegre, é isso? Isso. Hum, tá bom. E você tem canal no YouTube também, né, meu lindo? Tenho. Uhum. De games e de vlog. Ó, você tem também de vlog? Tenho. Hum, e o que você leva pro YouTube, meu lindo? Que conteúdo que é? Ah, eu, no canal de games eu trago todos os games que lançam e que são antigos também, de consoles, de PC, e no de vlog eu faço assuntos aleatórios, falando de quadrinhos, animes e etc, e coisas do dia a dia. Ai, que gracinha. E há quanto tempo já que você tá no YouTube, meu lindo? Eu já tô há quatro anos no YouTube, eu já tive outros canais que não deram certo, e é isso. Nada melhor do que começar do zero de novo, né, meu lindo? É, é. Tá bom, ó, boa sorte pra você, tá bom, Dave? Valeu. Tá bom, vamos lá então, o nosso segundo convidado de hoje, ele que também tem canal no YouTube, trazendo aí conteúdo pro YouTube, deixa eu chamar ele, é o Zod. Oi, Zod! Olá, tudo bem? Oi, Robertinho aqui, meu. Como você tá, nenê? Meu amor, meu amor. E você, sentando uma empolgação danada aí hoje, hein, Spirka? Ah, é, é, mais ou menos, né? Sabe como é, né, mano? Como você tá, bem? Ah, sei. E eu quero ver essa empolgação aí na hora de começar as perguntas aqui, se você vai tá com essa empolgação, né, meu lindo? Cérebro congela, sabe? Ah, mas vamos lá, né? Vamos ver o que dá. Eu sou meio jumento, mas quem sabe não dá certo, né? Ah, não tá. Eu paguei, eu paguei 10 contos pro Dave, eu não ia contar não, eu paguei 10 real pro Dave pra deixar eu aceitar as perguntas inteiras. É, pagar mico em rede nacional, né? Vocês que vêm aí qual dos dois aí que vão ganhar essa partida. Então, vamos lá, Zod, seu canal, você é de onde, meu lindo? Eu sou de Mauá, São Paulo, Grande ABC. Mauá, São Paulo. É, terra de índio, sabe? Terra de índio. Mauá. Terra de índio. Aqui não aparece no satélite, mas tá lá. Tá, e você tem canal, qual é o seu canal, qual é o conteúdo, meu amor? Bom, o meu canal é o canal do Zod, sabe? E eu trago vídeo de agora, eu tô me focando mais no Infestation, sabe? E também eu vou trazer alguns vídeos de Calfdurt, mais pra frente vai sair o Ghost, eu vou trazer também. E é isso aí, por enquanto eu tô trazendo mais vídeos de Infestation pro canal. Ah, tá bom, tá bom. Ó, meninos, boa sorte, tá? Obrigado. Bom pra vocês, força na peruca aí e que comecem a batalha! Vamos lá, primeira pergunta para Dave. Ô Dave, espiga da minha vida. Oi. Como é conhecido o jogador Edmundo? Ele é conhecido como opção número 1, tigrão. Opção número 2, de gatinho. Opção número 3, animal. Opção número 4, cobra. Tempo! É, número 2. Número 2, ele é conhecido como gatinho. É. Você tem certeza? Pode trocar? Pode. Gatinho, não. Primeira opção, vou repetir de novo. Tá. Como é conhecido o jogador Edmundo? Ele é conhecido como opção número 1, tigrão. Opção número 2, gatinho. Opção número 3, animal. Opção número 4, cobra. Qual é o time que você torce, espiga? Eu, Barcelona. Ah, tá. Tá explicado. Qual é a opção que você vai, meu lindo? Tá, vai. Vou trocar pra C. Pra C? É. Pra 3, número 3. Animal? Animal? Isso. Tem certeza disso? Porque eu errei? Não! Tô te perguntando, é essa mesmo, né? É, vai. Então, tá bom. A resposta está... É... Exata! Exata! Aê! Mano, eu não sei nada de futebol, mas aí eu te peguei. Eu vou te falar uma coisa. Se você continuar do mesmo jeito que você começou, aí você não vai passar da 5 minutos. Mas eu não consegui o futebol. Você falou que era gatinho. O Edmundo é conhecido como animal, meu lindo. Eê, se eu não te dou um astraço, hein? Vamos lá, próxima pergunta. Ô, Dave! Oi! Na literatura... Presta atenção, tá bom, meu amor? Na literatura, quem foi o criador da boneca Emília? Opção número 1, Monteiro Lobato. Opção número 2, Maurício de Souza. Opção número 3, Walt Disney. Opção número 4, Jorge Amado, meu lindo. Tempo! Ah! Monteiro Lobato. Monteiro Lobato? Isso. Tem certeza? Eu assisti o sítio do pica-pau amarelo. Acho que é isso. Então tá bom. A resposta está... É! Sata! Aê! Aê, mano! Pô, quem não assistiu, né? Quem não assistiu o sítio do pica-pau aí? Sítio do pica-pau amarelo. Tem horas que eu acordo que eu fico parecendo a cuca do sítio do pica-pau amarelo. Orrosa! Mas vamos lá, você já soma 20 pontos. Terceira pergunta! Ô, Dave! Oi! Vamos lá, terceira pergunta. Quem é o primeiro substituto do presidente? O primeiro substituto do presidente é... Opção número 1, o vereador. Opção número 2, o vice-presidente. Opção número 3, o senador. Opção número 4, o deputado. Tempo! Vice-presidente. O vice-presidente? É. A resposta está... É não? É! Exata! Aê, mano! Pô, tá na cara, né? Vice-presidente. Tá bom, vamos lá. 30 pontos, vamos lá. Mais uma rodada de perguntas, por favor, produção. Mais uma pergunta. Próxima pergunta! Ui! Dave! Oi! Segundo o romance, que animal era Moby Dick? Moby Dick era... Opção número 1, um tubarão. Opção número 2, um golfinho. Opção número 3, era um polvo. Ou opção número 4, uma baleia. Tempo! Moby Dick... É uma baleia? Uma baleia. É? Tem certeza? Vai. É, tem. A resposta está... É! Exata! Aê, mano! Na merda! Pô, é na merda agora. Ai, cara, vamos lá. Essa passou na trave, hein, meu lindo? Peraí, deixa eu ver aqui se eu tô cagado aqui. 40 pontos até agora. Vamos lá. Próxima pergunta! Dave! Qual é o animal que representa o signo de Aries? Opção número 1, é o touro. Opção número 2, o leão. Opção número 3, o carneiro. Opção número 4, o bode, meu lindo. Tempo! É, o bode. É o quê? Quem acha que é o bode? É. A resposta está... É! É o rato! Nossa, é o bode. Não, pode não. É o carneiro, é? É porque eu confundo sempre, tá ligado? Confundiu. Põe tudo aí, os animais, né, meu lindo? Ai, o bode. Essa foi ótima. Só você nem eu, Dave. Ai, errou, meu lindo. Vamos lá. Você chegou aí. A bagatela dos 40 pontos, viu, meu lindo? Valeu. Então, vamos lá. Vamos agora para o Zod. Por favor, mutem aí o seu microfone. E vamos acompanhar agora o desempenho do Zod. Ô, Zod, vamos lá, meu lindo? Cara, se as perguntas for tão fáceis, igual o que foi a D, pô, vamos lá, velho. Tem que ser fácil. É, quem começa cantando de galinha assim, já cai na primeira, viu, meu lindo? Tem que ser fácil, velho. Então, vamos lá, é super fáceis, tá, as perguntas. Tá, tá bom. Próxima pergunta, aliás, a primeira pergunta para o... Eu vou errar na primeira, quer ver? Caraboca, vamos lá, primeira pergunta. Zod! Oi! Que animal é o pateta? O pateta é, primeira opção, um cavalo, segunda opção, um burro, terceira opção, ele é um cachorro, ou quarta opção, ele é uma raposa. Tempo! É o cachorro, é óbvio. Você acha que é o cachorro então, meu lindo? É o cachorro, pô. Então, vamos lá. A resposta está... Ê? Exato! É, o pateta, né, bicho? Pô. Ah, o cachorro, isso é coisa de quem trabalha, né? Fica sempre, né? É. Vendo os desenhos, né, meu lindo? Vamos lá, 10 pontinhos, próxima pergunta. Tá indo bem, espiga, começou bem, hein? Obrigado, obrigado, muito obrigado. Próxima pergunta. Em qual cidade está o Cristo Redentor de Corcovado? Opção número 1. O Cristo está no Rio de Janeiro? Opção número 2. Em São Paulo? Opção número 3. Em Curitiba? Ou opção número 4. Em Belo Horizonte, meu amor. Tempo! Você tem certeza que você quer que eu responda essa pergunta? Tá fácil, né? Rio de Janeiro, é óbvio. Rio de Janeiro? A resposta está... É? Exata! Pô, gente. 20 pontinhos, vamos lá, tá indo bem. Mas também as perguntas que caem aqui pra você também, eu vou te falar. Que continue assim, né? É, vamos ver. Vamos lá, próxima pergunta pro Zod, por favor, produção. Zod! Oi! Quem é conhecido como Playboy Brasileiro? Quem é conhecido como Playboy Brasileiro? Opção número 1. É o Joãozinho 30. Opção número 2. É o Zeca Pagodinho. Opção número 3. É o Chiquinho Scarpa ou é a opção número 4, Chico Buarque. Tempo! Caramba, velho! Eu não acredito. Playboy do quê que você falou? Playboy Brasileiro. Playboy... Repete as opções pra mim, por favor. Joãozinho 30, opção número 1. Zeca Pagodinho, opção número 2. Chiquinho Scarpa, opção número 3. E opção número 4, Chico Buarque. Ah, mano, Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Então vamos lá. A resposta... Ah, eu perdi. É! É! Ah! O que mais o Playboy do Brasil é esse? Eu não conheço quem que é. O Zeca Pagodinho é o Playboy do Brasileiro? Você tá louco? Eu não sei nem quem foi a mina que pousou na Playboy essa semana dessa vez do Brasil. Eu não sabia que você ia arrarrar aqui em nível nacional, em rede nacional, meu lindo. Olha aí. Eu acho que ninguém sabia quem é essa. Não, não, Zod. Quem é? Quem é? É o Chiquinho Scarpa, meu lindo. Quem é o Chiquinho Scarpa? É um feioso aí de São Paulo. É um feioso aí de São Paulo. Aí do seu estado aqui, viu, meu lindo? Puxa, velho. Mas eu não acredito. Eu não sei quem é o Chiquinho Scarpa também. Eu também não sei. Eu não sei se é televisão. Ela é da televisão? Quem? O Chiquinho Scarpa? É. Não, ele é um milionário que tem aí no estado de São Paulo, meu lindo. Se falar se ai que batista, ele ia ficar mais... O que que é isso, hein? Somou quantos pontos, produção, por favor? Acertou quantas perguntas? Acertei duas. Só duas! 20 pontos! Então o David ganhou com 30... Não, 40 pontos! O que que é? O que que é? Você se desconcentrou? Tudo por causa do Chiquinho Scarpa. É nada, se você... Ah, mano, não valeu isso aí. Vamos gravar de novo. Como é que não valeu? Você tá louco? Valeu sim, meu lindo. Ah, gente. Valeu. Não tá bom. O David tá... É... Foi classificado, então, pra nossa próxima etapa. Roubado. O David vai pegar a nossa querida Jana, viu? Na perda, mas foi. É. Vai pegar a Jana na próxima rodada. Oh, eu devia ter sido o primeiro, né, mano? Foi muito... Então... Eu tive muita educação com você, David. Da próxima vez, você vai ser o último. Aí, tá vendo? Tá vendo? A gente fala que sabe muitas vezes, não sabe quase nada, né, David? Ah, mas pelo amor de Deus, né? Essa tava super fácil. Essa tava super fácil. Ô, Zod, eu queria te agradecer, tá? Por você ter aceitado a parte do quadro. Eu que agradeço. Por favor, suas considerações finais e faça aí o comercial do seu canal, meu amor. Não, eu só quero mesmo agradecer aí a oportunidade, né? Eu sei que vocês combinaram aí pro David ganhar, mas tudo bem. Quem é que... Eu agradeço muito. Tô bem feliz de estar conversando com você. Apesar que é a primeira vez, né, que já era pra nós ter jogado faz tempo. Mas é isso aí. Eu não quero divulgar canal, nada. Eu só quero agradecer mesmo. Quero agradecer o David aí. E dar os parabéns por ter ganhado. Roubado, mas ganhou. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Você tá doido. Ninguém roubou aqui, não, amiga? Para com isso. Ô, David, vamos lá. Vencendo ali. Foi um tatá. Ah, isso aí tem alguma coisa pra você levantar, menino? Tem, tem uma garrafa de convenção, assim, ó. Isso aí é de perdedor, pessoal. Isso aí é garrafa de perdedor. Tem o controle aí, né, meu amigo? Tem mais nada aqui, ó. Vamos lá, David. As suas considerações finais, meu amor. Por favor. Eu queria muito agradecer ao Chiquinho Scarpa aí, pô. Por ter feito... Eu queria ter agradecido aí o canal do Zod, na verdade. A Robertinha por ter me escolhido pra participar dessa brincadeira super legal. E eu por ter feito você ganhar, né? Exatamente aí. E é isso. É isso. Tá bom. Obrigado, então, aos dois aí, tá? Um beijo pra você. E um beijo também pra você que acompanhou aí mais uma edição aqui da nossa Batalha 12 Youtubers. Quer participar? É só você me adicionar no YouTube, no Twitter, tá? Me adiciona no Twitter, me segue lá que a gente troca aquela ideia, tá? E eu te explico certinho como é que você vai fazer pra poder participar aí da nossa terceira etapa da Batalha 12 Youtubers, tá bom? Foi muito bom estar com você. Foi muito bom brincar com você. Um beijo grande a você de todo o Brasil e até o nosso próximo vídeo! Tchau! Tchau!